E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui na Soundreact Dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primo Yuri O nome do canal é Os Primos Irmãs e o link está aí embaixo na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir mais um vídeo dos Castro Brothers Muita gente está pedindo para poder ver essa paródia deles aqui, né? O canal dos Castro Brothers é um canal que tipo, eu amo pra caramba Mas eu fico me segurando para não ver todos os vídeos Porque eu sei que tem muita gente que pede para eu ver E eu fico agonhado, mano, eu fico esperando eu ver gente pedindo vídeo para poder assistir É foda, que tipo, se eu pudesse eu assistia mesmo sem gravar Porque eu sou viciado nos caras Mas vamos lá, né? Grupo de família no WhatsApp, paródia de 6 de 9 da 1 1, 2, 3 Agora eu fico Opa, é Chapsui Já gostei que é Chapsui Só esses memes de família Ah, minha mãe me mandou uns desses What's up, what's up Grupo de família no meu WhatsApp Voto de bom dia no meu WhatsApp Voto de bom dia no meu WhatsApp Queima da piada, eu te pedelho Corrige Vídeo de mensagem, já tu ajuda Corrige E o filho do Lula lá na prima Corrige Falando que o WhatsApp vai ser pago Corrige Eu não aguento mais Eu Tra Quando acho que eu estou em paz Meu Vai Chega do nada Que porra, mano Que porra, mano Tá porra Tipo, a coisa mais rápida do mundo É o Matheus cantando a parte melódica A interpretação dele está muito massa, mano É o Matheus cantando a parte melódica Não sabe usar emojis Gente velha, não usem roupa Esqueçam-me Por favor, esqueçam-me Me tirem e esqueçam-me Ai, meu Deus Que porra, paz, esqueçam-me E não vai Cara, mano Tá muito perfeito isso Tá muito bem feito Que porra, paz, meu pai Chega do nada Eu o amo Eu amo Eu acho que é Quando acho que é tudo Paz, meu pai Meu pai Chega do nada Mano, mano Vai ter coisinha no final? Não acabou E ficou muito bem feita Ficou boa pra caralho Ficou muito divertida, mano A letra ficou muito engraçada Eu tava tentando acompanhar o visual do clipe Com a letra ao mesmo tempo Não dá Eu sou meio lesado, então eu espero que vocês entendam isso Tinha momentos que eu tava prestando atenção no visual Tinha momentos que eu tava prestando atenção na letra Mas não importa, mano Os dois ficaram geniais Como é que esse vídeo não tem um milhão de visualizações ainda, velho? Pelo amor de Deus, ficou muito bom A criatividade desses caras, velho Tá cada vez mais aumentando Não só do canal dos Castro Brothers Mas vários canais aqui do Brasil Tão fazendo várias paródias divertidas pra caramba Mas na real, velho Pera aí, deixa eu ver na descrição Tem MP3 pra baixar? Por favor, me diga que tenha MP3 pra baixar Ah, mano Não tem MP3 pra baixar? Que porra, mano Eu queria baixar Eu vou tirar MP3 desse vídeo mesmo, velho Porque eu gostei pra caralho da paródia Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação No grupo de família no WhatsApp Uma parada do Sistema Fadão Lá no canal Castro Brothers Espero que vocês tenham gostado TENK E até o próximo vídeo Tchau Tchau